Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo nesta noite lhe traga a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para você. Deus, ele tem sempre algo para nos dizer, para nos acrescentar na nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente e sermos guiados e dirigidos pelo seu Espírito aqui na Terra. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. A palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 31 e 32. A palavra diz assim, Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele nos deu o seu reino, ele não nos deu o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus. Por isso que ele está falando aqui, buscai. Buscar é igual você procurar uma pedra preciosa, uma pérola, e depois que você acha essa pérola, você não a quer vender. Assim é o reino de Deus. Nós temos que buscá-lo com todo o nosso coração, diligentemente, todos os dias. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz que o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito de Cristo habita em nós. Sobre a terra, é ele que guia e dirige o povo de Deus. O Pai é a fonte, Jesus administra, e o Espírito Santo distribui a administração de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Assim como Jesus nos intercede por nós junto ao Pai no céu, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis aqui na terra. Ele é o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso amigo. Ele é que nos dirige e nos guia através da sua palavra. Foi ele que deu a 40 homens, a geógrafos, a palavra, que durante mil e seiscentos anos as Sagradas Escrituras foram escritas. E toda a essência é do primeiro ao último. A mesma linha. O que foi inspirado estes homens pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala, Buscai o reino de Deus E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele está falando todas as coisas. Tem um outro versículo que fala assim, Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui em Lucas ele fala que Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai ante o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Antes estava falando para nós não nos preocuparmos com o que nós nos vestirmos, com o que nós comermos, com o que nós bebermos. Porque o lírio se veste maravilhosamente bem. Nem Salomão se vestiu igual a ele. O versículo 32, ele fala, Não temas. Não tenha medo. Na Sagrada Escritura, ele fala 366 vezes. Não temas. Não temas. 365 para cada ano. Ou 366 para um ano bissexto de quatro em quatro anos. Então, em todos os dias dos anos, Deus fala para você, Não temas. Eu estou contigo. O meu Espírito habita dentro de você. Só peça a ele. Converse com ele. E ele vos direcionará ao que você está pedindo. Porque eu satisfarei os desejos do vosso coração. Quem está falando isso aí? É o eterno. Jesus Cristo. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que não tem começo e não tem fim. Nós somos seres finitos. Temos começo e temos fim. Não temas. Aí ele fala, Ó pequeno rebanho. Sabe por que ele está falando, Ó pequeno rebanho? Porque a porta é estreita. E apertado é o caminho que leva a vida. Mas muitos preferem a porta larga. E muitos seguem o caminho da porta larga, que é morte e destruição. Aí ele fala, Ó pequeno rebanho. Ó pequeno rebanho. Não temas, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Hoje você porta o Espírito Santo de Deus. Hoje Jesus está lhe oferecendo o reino e a sua justiça. E ele está falando que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, é o nome de Jesus que essa palavra abra os seus ouvidos, tira as escamas dos seus olhos, porque tem outro reino. Não só este mundo físico que nós estamos vendo aqui, não. Quando nós partirmos, é as nossas escolhas, as nossas decisões que vão determinar o nosso futuro no mundo espiritual. O que você escolhe? A vida ou a morte eterna? Jesus está te chamando hoje de Ó pequeno rebanho. Porque o rebanho é grande, mas muitos não o aceitam como Senhor e Salvador. Queria destra essa palavra poderosa para vocês. Quero orar por você agora. Ó Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor, Pai, abra os olhos, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Somente o Senhor, Pai, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu mesmo e de mim mesmo. Eu não posso fazer nada, Senhor. Somente interceder e orar e apresentar a causa diante da Tua presença, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o livro já está escrito. O Senhor sabe aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Mas neste momento, agora, em nome do Senhor Jesus, a palavra diz que aquilo que não é possível aos homens é possível a Ti. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor apague isso que está escrito no livro da vida. Porque o Senhor tem o poder, Senhor, de direcionar esta pessoa a Jesus Cristo. O Senhor é que conhece todos os caminhos, Senhor. E nem todos os caminhos levam a Ti somente através de Cristo, Jesus. Então, eu peço, Senhor, não deixe que essa alma se perca. Manifesta Tua gloriosa presença no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Vê a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes para a intentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para tudo sempre, todos digam Amém. Que você tenha hoje uma noite abençoada no nome de Jesus. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, e a gloriosa presença do Espírito Santo, lhe toque superabundantemente para que você possa exalar o perfume de Cristo nesta noite. Em nome de Jesus. Boa noite. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, e compartilhe com os amigos.